Olá pessoal, meu nome é Sidney Neitzky, sou graduado em Sistemas de Informação, docente na Rede Senac, professor de Informática há mais de 20 anos. Pessoal, antes da gente continuar aqui, continuarmos a nossa aula, eu vou salvar, vou gravar isso aqui, então, menu arquivo salvar, ou aqui nesse disquetezinho ainda, antigo disquete. Eu vou salvar, vou salvar na pasta documentos, podrecer no desktop, vou colocar o nome de AulaExcel, tá? A extensão dele vem por padrão xlsx, lembrando isso aqui que é um arquivo, mas a gente considera pasta, né? Porque ele vem com todas essas planilhas, aliás, ele vem com uma planilha, uma planilha apenas, mas eu criei algumas aqui pra gente ver lá nas primeiras aulas como é que funcionava, até vou apagar elas aqui porque não tem o porquê eu de momento ter elas aqui, tá? Ó, aí, está salvo aqui, ó, AulaExcel.xlsx. Então, pois bem, o que a gente fez a recém? Então, nós aprendemos a fazer, né? Nós utilizamos o método tradicional de somar, usando mais, e aprendemos a função soma, né? Olha que barbado, e ainda usamos o autofill pra fazer o autocomplete. Pessoal, vamos agora pra fazer a média. O que seria a média? A média nada mais é do que a soma das quatro notas dividido por 4, não é isso? Então, vamos lá. Igual. Eu vou pegar o total, que é a soma das quatro notas, e vou dividir por quanto? Por 4. Perfeito. Então, a média do Augusto no ano, claro, tirando aqui recuperação, prova final, blá, 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 né? Então, nós já temos aqui a média dos quatro bimestres. É 5,5. Então, como eu já disse pra vocês na aula anterior com respeito à soma, também, ó, se eu fizer aqui igual também, esse total dividido por 4, porque são quatro notas, né? São quatro notas que ele tem. Opa, não é ponto e vírgula, não. É o total dividido por 4. Aí está. Mas, como nós já vimos, é muito mais prático e rápido a gente fazer o autofill. Dois cliques ou clique e arrasto, tanto faz. Prefiro dar dois cliques, que é mais rápido. Aí está. Pessoal, só que também não é a forma correta. Não é que é a forma correta, não existe forma correta. É pra isso que existem, então, as fórmulas aqui no Excel, né? Opa, deixa eu dar um delete aqui pra apagar. Aí. Então, como é que eu faço a média? Então, pra fazer o total, pra você somar, nós temos a função soma, como nós vimos. E pra fazermos a média? Então, vamos lá. Sinal de igual. Aí, eu, então, eu vou escrever a palavra média. Tanto faz, se é maiúsculo, minúsculo, primeiro maiúsculo, também não tem problema. Sempre depois do nome da função, você abre parênteses. Pessoal, você não pode esquecer nenhuma etapa, tá? Então, parênteses é essencial. O que é que nós queremos saber? Nós queremos saber a média das quatro notas do Augusto. Não é isso? Então, eu seleciono as quatro notas do Augusto. Fecho parênteses e dou Enter. Pronto. Olha que barbada. Tá? Vou fazer agora o do Elano pra gente entender bem. Ok? Então, vamos lá. Igual. Média. Tanto faz, se é maiúsculo, minúsculo, abro parênteses. Vejam, ó. O que é que eu quero saber agora? Eu quero saber as médias do Elano. Pessoal, cuidem. Eu não posso selecionar junto o total, tá? Não posso. O total tá pronto, deixo ali. Eu quero saber a média das quatro notas, não é isso? Então, seleciona as quatro notas. Lembrando, ó, que seleção é você clicar no meio e arrastar. Ok? Isso é selecionar. Lembram da primeira aula, ponteiro de seleção? Então, aqui está, ó. Fecho parênteses. Enter. Olha que barbada. E assim eu poderia ir fazendo. Então, eu até aconselho sempre, todas as vezes que eu dou aula de Excel, assim, minhas aulas, pessoal que não sabe, é você ir treinando. Vai fazendo um por um, vai fazendo para você praticar a fórmula, né? Com o tempo, quando você entendeu bem, aí você utiliza o AutoFill, certo? Eu vou fazer todas aqui para a gente poder praticar bem. Vamos lá. Igual. Média. Abre parênteses. Vamos lá. Mais esse aqui. Mais esse aqui. Aqui está. E aí poderia ir fazendo, tá? Mas não, já entendi bem. Então, beleza. Vou puxar o AutoFill, né? Ou, como nós já vimos, dois cliques consecutivos. Perfeito? Perfeito. Vou selecionar também essas duas colunas aqui. Aqui já está centralizado e vou centralizar. Pessoal, olha só. Aqui ele mostrou números bem quebrados, tá? Está vendo aqui, ó? O que você pode fazer? Você pode selecionar. Ok? Lembrando. Ah, professor, não está selecionada a primeira célula. Está. A primeira sempre fica em branco, tá? Para você saber que você começou de cima para baixo ou de baixo para cima, tá vendo? Mas está selecionada sim. Aqui nós temos um recurso de aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais. Olha só o símbolo aqui, ó. Então, eu posso diminuir casas decimais. Ó, eu posso aumentar. Está vendo? Ó, você pode ir aumentando ou diminuir. Vou deixar assim, ó. Mais quebradinho. Eu posso deixar assim. Vou deixar assim, tá? Apenas com dois dígitos, ok? Aqui também, né? Ó, está o valor, vírgula, uma casa decimal após. Mas se você quiser deixar assim também, não tem problema. A mesma coisa aqui, ó. Você pode selecionar aqui e deixar mais uma casa decimal. Ó, está vendo? Então, é a preferência do professor, né? Não sei, tia. Aqui é milésimo, cara. Não tem porquê, né? Então, vamos deixar assim, apenas um. Ok? Então, aí está. Por que é legal você utilizar fórmula? Você utilizando fórmula, olha o que vai acontecer. Então, teve um probleminha lá com a nota de um aluno, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Digamos que a média da aprovação seja de 7, tá? Eu estudei em escola pública, sou catarinense. Lá sempre fui em média 7. Depois, escola particular, também em média 7. Eu acho que o aluno estuda para passar. Então, assim, ó. Se você colocar média 7, ele vai estudar para tirar 7. Se você colocar média 5, como é em muitos colégios aí, ele vai estudar para tirar 5. Então, é muito pouco. Mas, então, tirando essa discussão aí, que não vem ao caso. Olha só, média 7 da aprovação. Então, nós temos aqui alguns reprovados, ok? Se fosse por média, né? Digamos aqui o Guto, ó. Pô, cara, 6,9, professor? Eu já fiquei na faculdade com 6,9 de média, né? Mas foi bom, porque aí eu estudei muito, depois que com 9. Eu acho essencial, um empurrãozinho. Então, digamos aqui, ó. 6,5. Ele pleiteou, pleiteou, pleiteou aqui e conseguiu 7. Ou conseguiu 6,8. Sei lá, conseguiu 3 décimos, ok? Reclamação dos pais, ou ele conseguiu comprovar lá alguma coisa, enfim. Vejam que o total e a média, ó. Vai trocar sozinho. Pronto. Agora ficou com média 7. Por quê? Porque eu utilizei fórmula. Eu não utilizei valores, né? Eu não fiz 6, mais 5, mais 7, mais 5. Não. Eu fiz por fórmula. Então, você, utilizando as fórmulas, sempre vai estar atualizada a sua planilha. Não interessa o valor que você coloque aqui. Ele vai modificar aqui. E para um próximo ano, você poderia apagar simplesmente isso aqui, ó. Os alunos e as notas, ó. Dá um delete. Ficaria aqui vazio. Mas quando você preenchesse novamente aqui os dados, ele voltaria já os valores automaticamente atualizados. Ok? Barbada, né, gente? É muito fácil. Vou salvar de novo. Ok? Então, esta é a função média. Então, vejam. Nós temos método tradicional, total, dividido pelo valor das notas, que eram 4. Ou utilizamos a função média. E depois o autofill. Ok? Então, é isso aí. Fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.